Memórias de um suicida. Primeiro, os répros. Capítulo 1. O Vale dos Suicidas. Precisamente no mês de janeiro do ano da graça de 1891, fora eu surpreendido com meu aprisionamento em região do mundo invisível, cujo desolador panorama era composto por vales profundos a que as sombras presidiam. Gargantas sinuosas e cavernas sinistras no interior das quais uivavam, quais maltas de demônios enfurecidos, espíritos que foram homens, dementados pela intensidade e estranheza, verdadeiramente inconcebíveis dos sofrimentos que os martirizavam. Nessa paragem aflitiva, a vista torturada do grilheta não distinguiria sequer o doce vulto de um arvoredo que testemunhasse suas horas de desesperação. Tão pouco, paisagens confortativas que pudessem distraí-lo da contemplação cansativa dessas gargantas, onde não penetrava outra forma de vida que não a traduzida pelo supremo horror. O solo, coberto de matérias enegrecidas e fétidas, lembrando a fuligem, era imundo, pastoso, escorregadio, repugnante. O ar, pesadíssimo, asfixiante, gelado, enoitado por vulcões ameaçadores, como se eternas tempestades rugissem em torno. E ao respirarem, os espíritos ali, ergastulados, sufocavam-se como se matérias pulverizadas, nocivas, mais do que a cinza e o cal lhes invadissem as vias respiratórias, martirizando-os com suplício inconcebível ao cérebro humano, habituado às gloriosas claridades do sol. Dádiva celeste que diariamente abençoa a terra. E as correntes vivificadoras dos ventos sadios que tonificam a organização física dos seus habitantes. Não havia, então, ali, como não haverá jamais, nem paz, nem consolo, nem esperança. Tudo em seu âmbito marcado pela desgraça era miséria, assombro, desespero e horror. Dir-se-ia a caverna tétrica do incompreensível e indescritível a rigor, até mesmo por um espírito que sofresse a penalidade de habitá-la. O vale dos leprosos Nota explicativa Na época em que esta obra foi escrita, este termo era comum, mas atualmente é considerado pejorativo e ou preconceituoso. Hanseníase, morfeia, mal de Hansen ou mal de Lázaro é uma doença infecciosa causada pela bactéria Mycobacterium leprae, também conhecida como bacilo de Hansen, que afeta os nervos e a pele, podendo provocar danos severos. Lugar repulsivo da antiga Jerusalém de tantas emocionantes tradições, e que no Orbe Terráquio evoca o último grau da abjação e do sofrimento humano. Seria consolador estágio de repouso comparado ao local que tento descrever. Pelo menos ali existiria solidariedade entre os renegados. Os de sexo diferente chegavam mesmo a se amar. Adotavam-se em boas amizades, irmanando-se no seio da dor para suavizá-la. Criavam a sua sociedade, divertiam-se, prestavam-se favores, dormiam e sonhavam que eram felizes. Todavia, no presídio de que vos desejo dar contas, nada disso era possível, porque as lágrimas que se choravam ali eram ardentes demais para se permitirem outras atenções que não fossem as derivadas da sua própria intensidade. No Vale dos Leprosos havia a magnitude compensadora do sol para retemperar os corações. Existia o ar fresco das madrugadas com seus orvalhos e regeneradores. Poderia o precito ali detido contemplar uma faixa do céu azul, seguir com o olhar internecido bandos de andorinhas ou de pombos que passassem em revoada. Ele sonharia, quem sabe, lenido de amarguras ao poético clarear do plenilúnium, enamorando-se das cintilações suaves das estrelas que lá, no inatingível, acenariam para sua desdita, sugerindo-lhe consolações no insulamento a que o forçavam as férreas leis da época. E depois, a primavera fecunda, voltava, rejuvenescia as plantas, para embalsamar os seus perfumes cariciosos, as correntes de ar que as brisas diariamente tonificam com outros tantos bálsamos generosos que traziam no seio amorável. E tudo isso era como dádivas celestiais para reconciliá-lo com Deus, fornecendo-lhe tréguas na desgraça. No entanto, na caverna onde padeci o martírio que me surpreendeu além do túmulo, nada disso havia. Aqui era a dor que nada consola, a desgraça que nenhum favor ameniza, a tragédia que, ideia alguma tranquilizadora, vem orvalhar de esperança. Não há céu, não há luz, não há sol, não há perfume, não há trégua. O que há é o choro convulso e inconsolável dos condenados que nunca se harmonizam. O assombroso ranger de dentes dá advertência prudente do mestre de Nazaré. A blasfêmia assintosa do réprobo a se acusar a cada novo rebate da mente flagelada pelas recordações penosas. A loucura inalterável de consciências contundidas pelo vergastar infame dos remortos. O que há é a raiva envenenada daquele que já não pode chorar porque ficou exausto sob o excesso das lágrimas. O que há é o desaponto, a surpresa aterradora daquele que se sente vivo a despeito de se haver arrojado na morte. É a revolta, a praga, o insulto, o ulular de corações que o percutir monstruoso da expiação transformou em feras. O que há é a consciência conflagrada, a alma ofendida pela imprudência das ações cometidas, a mente revolucionada, as faculdades espirituais envolvidas nas trevas oriundas de si mesma. O que há é o ranger de dentes nas trevas exteriores, de um presídio criado pelo crime, votado ao martírio e consagrado à emenda. É o inferno na mais hedionda e dramática exposição porque, além do mais, existem cenas repulsivas de animalidade, práticas abjetas dos mais sórdidos instintos, as quais eu me pejaria de revelar aos meus irmãos, os homens. Quem ali temporariamente estaciona como eu estacionei são grandes vultos do crime. É a escória do mundo espiritual, falanges de suicidas que, periodicamente, para seus canais afluem levados pelo turbilhão das desgraças em que se enredaram, a se despojarem das forças vitais que se encontram, geralmente intactas, revestindo-lhes os envoltórios físico-espirituais, por sequência sacrílegas do suicídio e provindas, preferentemente, de Portugal, da Espanha, do Brasil e colônias portuguesas da África, infelizes carentes do auxílio confortativo da prece. Aqueles levianos e inconsequentes que, fartos da vida que não quiseram compreender, se aventuraram ao desconhecido em procura do ouvido pelos despenhadeiros da morte. O alentúmulo acha-se longe de ser a abstração que na Terra se supõe, ou as regiões paradisíacas fáceis de conquistar com algumas poucas fórmulas inexpressivas. Ele é, antes, simplesmente a vida real e o que encontramos ao penetrar suas regiões é vida, vida intensa a se desdobrar em modalidades infinitas de expressão, sabiamente dividida em continentes e falanges como a Terra, ou é, em nações e raças, dispondo de organizações sociais e educativas modelares a servirem de padrão para o progresso da humanidade. É no invisível, mais do que em mundos planetários, que as criaturas humanas colhem inspiração para os progressos que lentamente aplicam no Orbe. Não sei como decorrerão os trabalhos correcionais para suicidas nos demais núcleos ou colônias espirituais destinadas aos mesmos fins e que se desdobrarão sob céus portugueses, espanhóis e seus derivados. Sei apenas é que fiz parte de sinistra falange detida por efeito natural e lógico nessa paragem horrenda cuja lembrança ainda hoje me repugna a sensibilidade. É bem possível que haja quem ponha discussões mordazes à veracidade do que aqui vai descrito nestas páginas. Dirão que a fantasia mórbida de um inconsciente exausto de assimilar Dante terá produzido por conta própria a exposição aqui ventilada esquecendo-se de que ao contrário o varte florentino é que conheceria o que o presente século sente dificuldades em aceitar. Não os convidarei a crer não é assunto que se impõe a crença simplesmente mas ao raciocínio ao exame a investigação se sabem raciocinar e podem investigar que o façam e chegarão a conclusões lógicas que os colocarão na pista de verdades assás interessantes para toda espécie humana. O a que os convido o que ardentemente desejo e para que tenho todo interesse em pugnar é que se eximam de conhecer essa realidade por meio dos canais trevosos a que me expus dando-me ao suicídio por desobrigar-me da advertência de que a morte nada mais é do que a verdadeira forma de existir. De outro modo que pretenderia o leitor existisse nas camadas invisíveis que contornam os mundos ou planetas se não a matriz de tudo quanto nele se reflete? em nenhuma parte se encontraria abstração ou nada pois que semelhantes vocábulos são inexpressivos no universo criado e regido por uma inteligência onipotente negar o que se desconhece por se não encontrar a altura de compreender o que se nega é insânia e incompatível com os dias atuais. O século convida o homem à investigação e ao livre exame porque a ciência nas suas múltiplas manifestações vem provando a inexatidão do impossível dentro do seu cada vez mais dilatado raio de ação e as provas da realidade dos continentes superterrenos encontram-se nos arcanos das ciências psíquicas transcendentais as quais o homem há ligado muito relativa importância até hoje. O que conhece o homem aliás do próprio planeta onde tem renascido desde milênios para criteriosamente rejeitar o que o futuro há de popularizar sobre os auspícios do psiquismo? O seu país a sua capital a sua aldeia a sua palhoça ou quando mais avantajado de ambições algumas nações vizinhas cujos costumes se nivelam aos que lhe são usuais. Por toda parte em torno dele existem mundos reais exarando vida abundante e intensa e se ele o ignora será porque se compraz na cegueira perdendo tempo com futilidades e paixões que lhe sabem ao caráter. Não perquiriu jamais as profundidades oceânicas não poderá mesmo fazê-lo por enquanto. Não obstante debaixo das águas verdes e marulhentas existe não mais que um mundo perfeitamente organizado mas um universo que assombraria pela grandiosidade e ideal perfeição. No próprio ar que se respira no solo onde pisa encontraria o homem outros núcleos organizados de vida obedecendo ao impulso inteligente e sábio de leis magnânimas fundamentadas no pensamento divino que os aciona para o progresso na conquista do mais perfeito. Bastaria que se munisse de aparelhamentos precisos para averiguar a veracidade dessas coletividades desconhecidas que por serem invisíveis umas e outras apenas suspeitadas nem por isso deixam de ser concretas harmoniosas verdadeiras. Assim sendo habilite-se também desenvolvendo os dons psíquicos que herdou da sua divina origem impulsione pensamento vontade ação coração por meio das vias alcandoradas da espiritualidade superior e atingirá as esferas astrais que circundam a terra. Era eu pois presidiário dessa cova ominosa de horror. Não habitava porém ali sozinho acompanhava-me uma coletividade falange extensa de delinquentes como eu. Então ainda me sentia cego pelo menos sugestionava-me de que eu era e como tal me conservava não obstante minha cegueira só se definir em verdade pela inferioridade moral do espírito distanciado da luz. A mim cego não passaria contudo despercebido o que se apresentasse mal feio sinistro imoral obsceno pois conservavam meus olhos visão bastante para toda essa escória contemplar agravando-se desta arte a minha desdita. Notado de grande sensibilidade para maior mal tinha agora como super excitada o que me levava a experimentar também os sofrimentos dos outros mártires meus compares fenômeno este ocasionado pelas correntes mentais que se despejavam sobre toda a falange e oriundas dela própria que assim realizava impressionante afinidade de classe o que ao mesmo que asseverar que sofríamos também as sugestões dos sofrimentos uns dos outros além das insídias a que nos submetiam os nossos próprios sofrimentos Nota da médium Após a morte antes que o espírito se oriente gravitando para o verdadeiro lar espiritual que lhe cabe será sempre necessário o estágio numa antecâmera numa região cuja densidade e aflitivas configurações locais corresponderão aos estados vibratórios e mentais do recém desencarnado aí se deterá até que seja naturalmente desanimalizado isto é que se desfaça os fluidos e forças vitais de que são impregnados todos os corpos materiais pois aí se verá que a estada será temporária nesse umbral do além conquanto geralmente penosa tais sejam o caráter as ações praticadas o gênero de vida o gênero de morte que teve a entidade desencarnada tais serão o tempo e a penúria no local descrito existem aqueles que aí apenas se demoram algumas horas outros levarão meses anos consecutivos voltando a reencarnação sem atingirem a espiritualidade tratando-se de suicidas o caso assume proporções especiais por dolorosas e complexas estes aí se demorarão geralmente o tempo que ainda lhe restava para a conclusão do compromisso da existência que prematuramente cortaram trazendo carregamentos avantajados de forças vitais animalizadas além das bagagens das paixões criminosas e uma desorganização mental nervosa e vibratória completas é fácil entrever qual será a situação desses infelizes para quem um só bálsamo existe a prece das almas caritativas se por muito longo este estágio exorbite das medidas normais ao caso a reencarnação imediata será a terapêutica indicada embora acerba e dolorosa o que será preferível há muitos anos em tão desgraçada situação assim se completando então o tempo que faltava ao término da existência as vezes conflitos brutais se verificavam pelos becos lamacentos onde se enfileiravam as cavernas que nos serviam de domicílio invariavelmente irritados por motivos insignificantes nos atirávamos uns contra os outros em lutas corporais violentas nas quais tal como sucede nas baixas camadas sociais terrenas levaria sempre a melhor aquele que maior destreza e truculência apresentasse frequentemente fui ali insultado ridiculizado nos meus sentimentos mais caros e delicados com chistes e sarcasmos que me revoltavam até o âmago apedrejado e espancado até que excitado por fobia idêntica eu me atirava a represália selvagens ombreando com os agressores e com eles reforcelando na lama da mesma ceva espiritual a fome a sede o frio enregelador a fadiga a insônia exigências físicas martirizantes fáceis de o leitor entrever a natureza como que aguçada em todos os seus desejos e apetites qual se ainda trouxéssemos o envoltório carnal a promiscuidade muito vexatória de espíritos que foram homens e dos que animaram corpos femininos tempestades constantes inundações mesmo a lama o fétido as sombras perenes a desesperança de nos vermos livres de tantos martírios sobrepostos o supremo desconforto físico e moral eis o panorama por assim dizer material que emoldurava os nossos ainda mais pungentes padecimentos morais nem mesmo sonhar com o belo dar-se a devaneios balsamizantes ou a recordações beneficentes era concedido aquele que porventura possuísse capacidade para fazê-lo naquele ambiente superlotado de males o pensamento jazia encarcerado nas fráguas que o contornavam só podendo emitir vibrações que se afinassem ao tono da própria perfidia local e envolvidos em tão enlouquecedores fogos não havia ninguém que pudesse atingir um instante de serenidade e reflexão para se lembrar de Deus e bradar por sua paternal misericórdia não se pude orar porque a oração é um bem é um bálsamo é uma trégua é uma esperança e aos desgraçados que para lá se atiravam nas torrentes do suicídio impossível seria atingir tão altas mercês não sabíamos quando era dia ou quando voltava a noite porque sombras perenes rodeavam as horas que vivíamos perderamos a noção do tempo apenas esmagadora sensação de distância e longevidade do que representasse o passado ficara para açoitar nossas interrogações afigurando-se-nos que estávamos há séculos jungidos a tão ríspido calvário dali não esperávamos sair conquanto fosse tal desejo uma das causticantes obsessões que nos alucinavam pois o desânimo gerador da desesperança que nos armara o gesto de suicidas afirmava-nos que tal estado de coisa seria eterno a contagem do tempo para aqueles que mergulhavam neste abismo estacionara no momento exato em que fizera para sempre tombar a própria armadura de carne daí para cá só existiam assombro confusão enganosas induções suposições insidiosas igualmente ignorávamos em que local nos encontrávamos que significação teria a nossa espantosa situação tentávamos aflitos furtarmo-nos a ela sem percebermos que era cabedal de nossa própria mente conflagrada de nossas vibrações entrechocadas por mil malefícios indescritíveis procurávamos então fugir do local maldito para voltarmos aos nossos lares e o fazíamos desabaladamente em insanas correrias de loucos furiosos a asveros nota 3 judeu errante personagem lendário que foi condenado a vagar sem destino eternamente por ter maltratado Jesus Cristo a caminho do calvário a severos malditos sem consolo sem paz sem descanso em parte alguma ao passo que correntes irresistíveis como imãs poderosos atraíam-nos de volta ao tugúrio sombrio arrastando-nos em volta a um atro turbilhão de nuvens sufocadoras e espantiantes de outras de outras vezes tateando nas sombras lá íamos por entre gargantas vielas e becos sem lograrmos indício de saída cavernas sempre cavernas todas numeradas ou longos espaços pantanosos quais lagos lodosos circulados de muralhas abruptas que nos afiguravam levantadas em pedra e ferro como se fôramos sepultados vivos nas profundas tenebrosidades de algum vulcão era um labirinto no qual nos perdíamos sem podermos jamais alcançar o fim por vezes acontecia não sabermos retornar ao ponto de partida isto é as cavernas que nos serviam de domicílio o que forçava a permanência ao relento até que deparássemos algum covil desabitado para outra vez nos abrigarmos nossa mais vulgar impressão era de que nos encontrávamos encarcerados no subsolo em presídio cavado no seio da terra quem sabe se nas entranhas de uma cordilheira da qual fizesse parte também algum vulcão extinto como pareciam atestar aqueles imensuráveis poços de lama com paredes escalavradas lembrando minerais pesados aterrados entrávamos então a bramir em couro furiosamente quais maltas de chacais danados para que nos retirassem dali restituindo-nos a liberdade as mais violentas manifestações de terror seguiam-se então e tudo quanto o leitor imaginar possa dentro da confusão de cenas patéticas inventadas pela fobia do horror ficará muito aquém da expressão real por nós vivida nessas horas criadas pelos nossos próprios pensamentos distanciados da luz e do amor de Deus como se fantásticos espelhos perseguissem obsessoramente nossas faculdades lá se reproduzia a visão macabra o corpo a se decompor sob o ataque dos vibriões esfaimados a faina detestável da podridão a seguir o curso natural da destruição orgânica levando em roldão nossas carnes nossas vísceras nosso sangue pervertido pelo fétido nosso corpo enfim em que se sumia para sempre no banquete asqueroso de milhões de vermes vorazes nosso corpo que era carcomido lentamente sob nossas vistas estupefadas que morria era bem verdade enquanto nós seus donos nosso ego sensível pensante inteligente que dele se utilizar apenas como de um vestuário transitório continuava vivo sensível pensante inteligente desapontado e pávido desafiando a possibilidade de também morrer e ó tétrica magia que ultrapassava todo o poder que tivéssemos de refletir e compreender ó castigo irremovível punindo o renegado que ousou insultar a natureza destruindo prematuramente o que só era ele só ela era competente para decidir e realizar vivos nós em espírito diante do corpo putrefato sentíamos a corrupção atingir nos doíam em nossa configuração astral as picadas monstruosas dos vermes enfurecia-nos até a demência a martirizante repercussão que levava nosso perispírito ainda animalizado e provido de abundantes forças vitais a refletir o que se passava com seu antigo envoltório limoso tal o eco de um rumor a reproduzir-se de quebrada em quebrada da montanha ao longo de todo o vale nossa covardia então a mesma que nos brutalizara induzindo-nos ao suicídio forçava-nos a retroceder retrocedíamos o suicídio porém é uma teia envolvente em que a vítima o suicida só se debate para cada vez mais confundir-se tolher-se embaraçar-se sobrepunha-se a confusão agora a persistência da autossugestão maléfica recordava as lendas supersticiosas ouvidas na infância e calcadas por longo tempo nas camadas da subconsciência corporificava-se em visões extravagantes a que emprestava a realidade integral julgava-nos nada menos do que a frente do tribunal dos infernos sim vivíamos na plenitude da região das sombras e espíritos de ínfima classe do invisível obsessores que pululam por todas as camadas inferiores tanto da terra como do além os mesmos que haviam alimentado em nossas mentes as sugestões para o suicídio divertindo-se com nossas angústias prevaleciam-se da situação anormal para a qual resvalarmos a fim de convencernos de que eram juízes que nos deveriam julgar e castigar apresentando-se as nossas faculdades conturbadas pelo sofrimento como seres fantásticos fantasmas impressionantes e trágicos inventavam cenas satânicas com que nos supliciavam submetiam-nos a vexames indescritíveis obrigavam-nos a torpesas e deboches violentando-nos a compactuar de suas infames obscenidades donzelas que se haviam suicidado desculpando-se com motivos de amor esquecidas de que o ver o amor é paciente virtuoso e obediente a Deus ouvidando no egoísmo passional de que deram provas o amor sacrossanto de uma mãe que ficara inconsolável desrespeitando as cãs veneráveis de um pai os quais jamais esqueceriam o golpe em seus corações vibrados pela fila ingrata que preferiu a morte a continuar no tabernáculo do lar paterno eram eram agora insultadas no seu coração no seu pudor por essas entidades animalizadas e vis que as faziam crer serem obrigadas a se escravizarem por serem eles os donos do império de trevas que escolheram em detrimento do lar que abandonaram em verdade tais entidades não passavam de espíritos que também foram homens mas que viveram no crime sensuais alcoólatras devassos intrigantes hipócritas perjuros traidores sedutores assassinos perversos caluniadores sátiros enfim essa falange maléfica que infelicita sociedade terrena que muitas vezes tem funerais pomposos e exéquias solenes mas que na existência espiritual se resume na coja repugnante que mencionamos até que reencarnações expiatórias miseráveis e rastejantes venham impulsioná-las a novas tentativas de progresso a tão deploráveis sequências sucediam-se outras não menos dramáticas e rescaldantes atos incorretos por nós praticados durante a encarnação nossos erros nossas quedas pecaminosas nossos crimes mesmo corporificavam-se à frente de nossas consciências como outras visões acusadoras intransigentes na condenação perene que nos submetiam as vítimas do nosso egoísmo reapareciam agora em reminiscências vergonhosas e contumazes indo e vindo ao nosso lado em atropelos pertinazes infundindo em nossa já tão combalida organização espiritual um mais angustioso desequilíbrio nervoso forjado pelo remorso sobrepondo-se no entanto a tão lamentável acervo de iniquidades acima de tanta vergonha e tão rudes humilhações existia vigilante e compassiva a paternal misericórdia do Deus Altíssimo do Pai justo e bom que não quer a morte do pecador mas que ele viva e se arrependa nas peripécias que o suicida entra a curtir depois do desbarato que prematuramente o levou ao túmulo o vale sinistro apenas representa um estágio temporário sendo ele para lá encaminhado por movimento de impulsão natural com o qual se afina até que se desfaçam as pesadas cadeias que o atrelam ao corpo físico terreno destruído antes da ocasião prevista pela lei natural será preciso que se desagreguem dele as poderosas camadas de fluidos vitais que lhe revestiam a organização física adaptadas por afinidades especiais da grande mãe natureza e organização astral ou seja ao perispírito as quais nele se aglomeram em reservas suficientes para o compromisso da existência completa que se arrefeçam enfim as mesmas afinidades labor que na individualidade de um suicida será acompanhado das mais aflitivas dificuldades de morosidade impressionante para só então obter possibilidade vibratória que lhe faculte alívio e progresso nota da médium as impressões e sensações penosas oriundas do corpo carnal que acompanha o espírito ainda materializado chamaremos repercussões magnéticas em virtude do magnetismo animal existem em todos os seres vivos e suas afinidades com o perispírito trata-se de fenômeno idêntico ao que faz a um homem que teve o braço ou a perna amputados sentir coceira na palma da mão que já não existe com ele ou na sola do pé igualmente inexistente conhecemos em certo hospital um pobre operário que teve ambas as pernas amputadas senti-las tão vivamente consigo assim como os pés que esquecido de que já não os possuía procurou levantar-se levando porém estrondosa queda e feridos tais fenômenos são fáceis de observar de outro modo tal seja a feição do seu caráter tais os deméritos e grau de responsabilidades gerais tal será o agravo da situação tal intensidade dos padecimentos a experimentar pois nestes casos não serão apenas as consequências decepcionantes do suicídio que lhe afligirão a alma mas também o reverso dos atos pecaminosos anteriormente cometidos periodicamente singular caravana visitava esse antro de sombras era como a inspeção de alguma associação caridosa assistência protetora de instituição humanitária cujos abnegados afins não se poderiam pôr em dúvida vinha a procura daqueles dentre nós cujos fluidos vitais arrefecidos pela desintegração completa da matéria permitissem locomoção para as camadas do invisível intermediário ou de transição suponhamos tratar-se a caravana de um grupo de homens mas na realidade eram espíritos que estendiam a fraternidade ao extremo de se materializarem o suficiente para se tornarem plenamente percebidos a nossa precária visão e nos infundirem confiança no socorro que nos dava trajados de branco apresentavam-se caminhando pelas ruas lamacentas do vale de um a um em coluna rigorosamente disciplinada enquanto olhando-os atentamente distinguiríamos a altura do peito de todos pequena cruz azul celeste o que parecia ser um emblema um distintivo senhoras faziam parte dessa caravana precedia porém a coluna pequeno pelotão de lanceiros qual batedor de caminhos ao passo que vários outros milicianos da mesma arma rodeavam os visitadores como tecendo um cordão de isolamento o que esclarecia serem estes muito bem guardados contra quaisquer hostilidades que pudessem surgir do exterior com a destra o oficial comandante erguia alvinitente flâmula na qual se lia em caracteres também azul celeste esta extraordinária legenda que tinha o dom de infundir insopitável e singular temor legião dos servos de maria os lanceiros ostentando escudo e lança tinham tés bronzeada e trajavam-se com sobriedade lembrando guerreiros egípcios da antiguidade e chefiando a expedição destacava-se varão respeitável o qual trazia vental branco insígnias de médico a par da cruz já referida cobria-lhe a cabeça porém em vez de gorro característico um turbante hindu cujas dobras eram atadas à frente pela tradicional esmeralda símbolo dos esculápios entravam aqui e ali pelo interior das cavernas habitadas examinando seus ocupantes curvavam-se cheios de piedade junto das sarjetas levantando aqui e acolá algum desgraçado tombado sob o excesso de sofrimento retiravam-os que apresentassem condições de poderem ser socorridos e colocavam-nos em macas conduzidas por varões que se diriam serviçais ou aprendizes voz grave e dominante de alguém invisível que falasse pairando no ar guiava-os no caridoso afã esclarecendo detalhes ou desfazendo confusões momentaneamente suscitadas a mesma voz fazia a chamada dos prisioneiros a serem socorridos proferindo seus nomes próprios o que fazia que se apresentassem sem a necessidade de serem procurados aqueles que se encontrassem em melhores condições facilitando destarte o serviço dos caravaneiros hoje posso dizer que todas essas vozes amigas e protetoras eram transmitidas por ondas delicadas e sensíveis do éter com o sublime concurso de aparelhamento magnéticos mantidos para fins humanitários em determinado ponto do invisível isto é justamente na localidade que nos receberia ao sairmos do vale mas então ignorávamos o pormenor e muito confusos nos sentimos as macas transportadas cuidadosamente eram guardadas pelo cordão de isolamento já referido e abrigadas no interior de grandes veículos a feição de comboios que acompanhavam a expedição esses comboios no entanto apresentavam singularidade interessante digna de relato em vez de apresentarem os vagões comuns às estradas de ferro como os que conhecíamos lembravam antes meio de transporte primitivo pois se compunham de pequenas diligências atadas umas às outras em rodeadas de persianas muito espessas o que impediria ao passageiro verificar os locais por onde deveria transitar brancos leves como burilados em matérias específicas habitualmente laqueadas eram puxados por formosas parelhas de cavalos também brancos nobres animais cuja extraordinária beleza e elegância em comum despertariam nossa atenção se estivéssemos em condições de algo notar para além das desgraças que nos mantinham absorvidos dentro de nosso âmbito pessoal tir-se-iam porém exemplares da mais alta raça normanda vigorosos e inteligentes as belas crinas ondulantes e graciosas enfeitando-lhes os altivos pescoços quais mantos de seda níveis e finalmente franjados nos carros distinguia-se também o mesmo emblema azul celeste e a legenda respeitável geralmente os infelizes assim socorridos encontravam-se desfalecidos exânimes como atingidos de singular estado comatoso outros no entanto alucinados ou doloridos infundiriam compaixão pelo estado do supremo desalento em que se conservavam depois de rigorosa busca a estranha coluna marchava em retirada até o local em que se postava o comboio igualmente defendido por lanceiros hindus silenciosamente cortava pelos becos e vielas afastavam-se afastava-se desaparecendo de nossas vistas enquanto mergulhávamos outra vez na pesada solidão que nos cercava em vão clamavam por socorro os que se sentiam preteridos incapacitados de compreenderem que se assim sucedia era porque nem todos se encontravam em condições vibratórias para emigrarem para regiões menos hostis em vão suplicavam justiça e compaixão ou se amotinavam revoltados exigindo que os deixassem também seguir com os demais não respondiam os caravaneiros com gestos sequer e se algum mais desgraçado ou audacioso tentasse assaltar as viaturas a fim de atingi-las e nelas ingressar dez vinte lanças faziam-se no recuar interceptando-lhe a passagem então um coro hediondo de uivos e choros sinistros de pragas e gargalhadas satânicas o ranger de dentes comum ao réprobo que se estertora nas trevas dos males por si próprios forjados repercutiam longa e dolorosamente pelas ruas lamacentas parecendo que loucura coletiva atacara os míseros detentos elevando suas raivas ao incompreensível no linguajar humano e assim ficavam quanto tempo ó deus piedoso quanto tempo até que suas inimagináveis condições de suicidas de mortos vivos lhe permitissem também a transferência para a localidade menos trágica de mortos